Gente, os vídeos que são postados no YouTube, eles são para ajudar as pessoas a ter um básico conhecimento, ou seja, as pessoas que desconhecem, que não são mecânicos de lavadora. É para uma ajuda, para eles, de certo modo, até conhecer melhor como os mecânicos trabalham. Agora, há mecânicos, eu não estou acusando nenhum mecânico disso não, mas é muito mecânico que gosta de ironizar os outros, coloca comentários ofensivos. Isso é gente que não tem os pés no chão, gente que é cheio de si, cheio de ego. Deveria esse pessoal entender que o degrau que ele está é um degrau ilusório. Devemos estar sempre com os pés no chão, se humilhando ao Criador, que é quem nos capacita para resolver os problemas, para que nós possamos, a cada dia, servir melhor à sociedade. É verdade.